Provavelmente essa seja uma das aulas mais importantes para você que quer ser um mecânico pleno, né? Então eu peço que você preste muita atenção na aula de hoje, porque é uma das coisas que os profissionais mais têm dificuldade. É com relação à carga de fluido de refrigerante e também relacionado a quanto eu coloco de gás no equipamento, quanto eu coloco no outro. E você vai perceber que aprendendo que não é pressão e sim temperatura, você vai ter facilidade em entender diversos comportamentos que os equipamentos nos mostram, né? Através de defeitos, através de congelamento e também você vai ter como avaliar se uma carga de fluido de refrigerante está completa ou não. Bem, como você pode perceber, nós temos diversas marcas, tipos de fluido de refrigerante no mercado. Imagina se você tiver que decorar a pressão de cada fluido de refrigerante para cada tipo de equipamento. Humanamente fica impossível, nossa menor memória não vai chegar a decorar, né? Todos os tipos e variáveis de fluido de refrigerante e tipos de equipamentos que nós temos no campo. Na refrigeração, a nossa principal base é a temperatura. Então anote isso, temperatura é a base para o que nós fazemos na refrigeração. Um exemplo, nós temos aqui o fluido de refrigerante R22, utilizado em equipamentos de ar-condicionado, equipamentos da refrigeração comercial, equipamentos de refrigeração comercial leve também e muitos outros casos. Aqui o R410, mais utilizado em climatização, ar-condicionado, bombas de calor. Aqui o 404A, linha de refrigeração comercial. Aqui o 134A, linha de climatização, no caso ar-condicionado automotivo. Linha de refrigeração doméstica e também refrigeração comercial de médio porte. Aqui a gente tem um fluido de refrigerante que é um substituto do R22, o 427A. Então tem muitos outros substitutos do R22 que está saindo do mercado. Aqui a gente já tem um fluido de refrigerante natural, inflamável, R290. Aqui é o R600, muito utilizado em refrigeradores, R600 doméstico. R290, refrigeração comercial de pequeno porte, balcões, por exemplo, frigorífico, ilhas de congelados. E aqui o 401A. Para quem não conhece, esse aqui é o substituto do R12 em alguns equipamentos, principalmente na linha de pequeno porte. Só que nós temos diversos outros refrigerantes. Não dá para decorar a pressão de cada um deles em cada situação. Agora está chegando no mercado esse fluido de refrigerante aqui, o R32 em ar-condicionado, da linha residencial. Você vai encontrar agora o R32 chegando em novos equipamentos no lugar do R410A. Então veja que é importante você entender. Mas Viana, o que significa pressão e o que é temperatura? Bem, a gente consegue fazer uma relação entre pressão e temperatura, eu até coloquei aqui junto, um manômetro e também um termômetro. Por quê? As principais grandezas físicas que nós utilizamos na refrigeração são a pressão e a temperatura. Eu peço já que vocês já comecem a baixar um aplicativo, a pressão e a temperatura. Essas duas grandezas físicas vão estar presentes em toda a nossa área de atuação na refrigeração. Porque é através da pressão que nós encontraremos a temperatura dos fluidos de refrigerante em algumas situações. E em outras será através da temperatura que nós descobriremos qual será a pressão. Então essas duas unidades aqui, essas duas grandezas físicas, elas andam juntos. Significa que se a pressão subir, a temperatura sobe. Se a pressão baixar, a temperatura baixa. Para explicar a você, que fique bem claro, a gente pode tomar como exemplo a água. Se você colocar a água para ferver em uma panela, um recipiente aberto, essa água vai estar sobre a pressão atmosférica. E no caso, a pressão atmosférica, um ATM, equivale a 14,7 PSI. Mas não vamos nos atentar tanto para isso. Então a água está na pressão atmosférica. Quando você coloca a água para ferver nessa panela aberta, isso considerando a um local que seja a nível do mar, como aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, essa água vai ganhar calor com o calor que a gente está adicionando nela. E quando essa água chegar à temperatura de 100 graus Celsius, lembrando, a nível do mar, 100 graus Celsius, este é o ponto de ebulição da água. Significa que a água vai se transformar do estado líquido para o gasoso a 100 graus Celsius. Então vejam que a pressão atmosférica vai influenciar na temperatura de evaporação da água. No caso, a 100 graus Celsius a nível do mar. Agora imagine que você quer que a água ferva a uma temperatura mais elevada. Vamos dizer que você quer que a água ferva a uma temperatura mais alta para cozinhar o alimento de forma mais rápida. O que nós fazemos? Nós aumentamos a pressão dessa água. Como isso? Através de uma panela de pressão. Então a panela de pressão foi desenvolvida justamente para elevar a pressão da água. E com isso eleva-se também o quê? A temperatura de ebulição, de evaporação. Então a água para evaporar, ela não vai mais evaporar a 100 graus Celsius. Ela vai precisar de muito mais calor. E com isso ela evaporando a temperatura mais alta, vamos dizer aí uma média de mais ou menos uns 160 graus Celsius. Não tenho certeza se é essa a temperatura de evaporação em uma panela de pressão, mas é bem mais alta do que os 100 graus Celsius se ela estivesse aberta. Então se eu tenho uma água que está evaporando a 160 graus Celsius, primeiro é que ela vai estar muito mais quente e vai cozinhar o alimento de forma muito mais rápida. E segundo, o segundo benefício é que ela vai demorar mais evaporar, com isso eu vou perder menos água nesse processo. Então eu vou manter a água por mais tempo, porque ela vai evaporar a temperatura mais alta. Se eu quiser aumentar a temperatura de evaporação, eu aumento a pressão. E se eu quiser diminuir? Da mesma forma. Um exemplo é que a mesma água, numa panela aberta, se você colocá-la para ferver em um local muito alto, elevado, por exemplo, vamos imaginar aqui o Monte Everest, né? Ou a montanha mais alta. Como a pressão atmosférica é menor nas montanhas, né? A água não vai mais evaporar a 100 graus. Olha só. Pressão e temperatura andam juntos. Então, se a pressão atmosférica é menor, consequentemente, a temperatura de evaporação da água será menor. Então a água nesses locais não vai evaporar a 100 graus, vai evaporar a bem menos. E da mesma forma, os fluidos refrigerantes se comportam do mesmo jeito. Então você tem que ter um aplicativo para poder verificar a temperatura do fluido refrigerante a determinada pressão. E vice-versa. Tá bom? E você vai perceber que essa temperatura de evaporação ou de condensação, que é o que a gente olha tanto na refrigeração, tá associada à pressão. Então quando você vai no ar condicionado e faz a verificação, você que já atua na área, né? Já deve ter percebido alguns profissionais falarem que ah, coloca 60, 70 psi do R22. Agora você já parou para pensar por que eles utilizaram essa prática por muito tempo? Se você olhar através do aplicativo pressão, temperatura, você vai ver que 60 psi do R22, não vou colocar aqui valores exatos, tá? Mas vamos colocar aqui R22, pressão 60 psi, 60 psi. Já comece a exercitar e olhar no seu aplicativo. Você verá que corresponde. Vou colocar aqui um mais ou menos, tá? Não vou ser tão exato, mas a 1 grau Celsius. 1 grau Celsius. A 60 psi, o R22 estará a 1 grau Celsius. Enquanto isso, já vou abrir aqui o meu aplicativo, já para olhar também a pressão e temperatura de outros fluidos refrigerantes. Se o R22 tiver agora 70 psi, vejam que a pressão é maior. Consequentemente, a temperatura de evaporação desse fluido refrigerante R22 também será maior. No caso, 5 graus Celsius. 60 psi e 70 correspondem a esses valores do R22. Agora, e se nós fôssemos trabalhar com um outro refrigerante no mesmo ar-condicionado? Como, por exemplo, esse aqui, o R134A. Ele é utilizado em equipamentos de climatização da linha automotiva. O R134A nos ar-condicionados de carros é utilizado. Agora, se o ar-condicionado do carro tiver com... Eu quero 1 grau Celsius no ar-condicionado do carro, na evaporação. Como é que eu vou saber qual é a pressão relacionada a 1 grau Celsius? Utilizando a tabela de pressão e temperatura. Eu venho até o aplicativo. Você vai utilizar qualquer aplicativo da sua escolha de relação entre pressão e temperatura. E você vai colocar no R134A. Lembrando de, ao utilizar o aplicativo, você utilizar na escala de pressão manométrica. Não pressão absoluta. Tá bom? Pressão manométrica. E, no caso de fluido refrigerante mistura, você vai precisar colocar, nesse momento, Dill. Ok? Dill point. Mas, no caso do R134A, um fluido refrigerante simples, não vai aparecer essa opção de Dill ou Bubble. A gente vai chegar até esse ponto. Então, eu vou colocar aqui 1 grau Celsius. Eu quero saber a pressão do fluido refrigerante R134A com 1 grau Celsius. Então, o que eu faço? Eu venho no aplicativo e coloco. 1 grau Celsius do R134A é o equivalente a 29.33 PSI. Vou desconsiderar aqui as duas casas decimais. Vou colocar apenas 29 PSI. Então, do R134A, vou colocar agora de outra cor, R134A. No caso, 1 grau Celsius. É o equivalente a 29 PSI. Agora, o quanto será o R134A a 5 graus Celsius? Então, você acompanhe utilizando também o aplicativo. Tá bom? Depois dessa aula, faça a conferência e veja também, faça esse exercício com outros fluidos refrigerantes. O que você mais utiliza? Vou colocar aqui 5 graus Celsius. Equivale a 36.2 PSI do R134A a 5 graus Celsius. Então, 36 PSI. 36 PSI. Ele estará a 5 graus Celsius. No caso, o R134A. Estão vendo só que a pressão mudou de acordo com o fluido refrigerante? E se for o R410A, também utilizado no ar-condicionado? Se a gente for considerar a mesma temperatura de evaporação, a gente vai encontrar as pressões equivalentes. Então, você pode encontrar a pressão pela temperatura ou a temperatura pela pressão. Então, você pode utilizar das duas formas. Vou agora até o fluido refrigerante R410A e jogar na tabela para encontrar os valores de pressão relacionados a 1 grau Celsius e a 5 graus Celsius. Agora chegou o momento de você ficar atento. Porque, como nós estamos verificando aqui a temperatura de evaporação, o 410, ele é um fluido refrigerante que não é simples, né? Ele é a mistura de dois fluidos refrigerantes. O 410A, 50% dele é o R32 e 50% é o R125. Por ser mistura de dois fluidos refrigerantes com temperaturas de saturação diferentes, ele vai precisar, você vai precisar utilizar o deal point e bubble point. Vocês vão entender isso mais a fundo. É que esse fluido refrigerante, ele começa o processo de evaporação numa temperatura e termina em outra. Então, essa diferença entre o início da evaporação e o término se chama temperatura glide. Então, esse fluido refrigerante tem a temperatura glide. E quando você pega um fluido refrigerante, que é a mistura, são refrigerantes com o número 4. Começou com o número 4, ele tem temperatura glide. Você precisa, ao utilizar o aplicativo, deixar ele na função manométrica e, se for temperatura de evaporação, utilizar deal point. E se for temperatura de condensação, você utilizar bubble point no seu aplicativo. No caso, eu vou deixar aqui em deal point, em deal. Eu quero saber o quê? A pressão do R410 a 1 grau Celsius. Vou jogar 1 grau Celsius e vou encontrar uma pressão de 104.8 PSI. Para poder arredondar, como já está mais próximo de 105 do que 103, 104.8, eu vou colocar aqui que equivale a 105 PSI. Só para arredondar, tá bom? Então, o R410A, ele equivale a 105 PSI a 1 grau Celsius. É igual a 1 grau Celsius. E o fluido refrigerante 410 a 5 graus Celsius. Qual será a sua pressão? Vou jogar aqui na tabela 5 graus Celsius e vai me dar o valor aqui de 120.6 PSI. No caso, passou de 120.5 e vou arredondar para 121 PSI. R410, 121 PSI. É igual a 5 graus Celsius. Olha só, por mais que você tenha alguma percepção aí, se você achar que isso não é importante, vejam que isso vai fazer uma grande diferença quando você for aplicar fluido refrigerante em diversos equipamentos. Sem o conceito de pressão e temperatura, você vai perder tempo em muitas situações. Como, por exemplo, seria possível saber, por exemplo, se não tivesse embalagem nessas garrafas de fluido refrigerante, se não tivesse embalagem, não teria recipiente. Na verdade, se não tivesse rótulo, se não tivesse o nome nas garrafas, será que seria possível identificar qual o fluido refrigerante? Vou colocar aqui como exemplo, como exemplo, o fluido refrigerante. Pena que eu não estou com o meu manômetro digital, que seria mais fácil mostrar essa diferença, mas eu estou com o fluido refrigerante aqui, R134A e o 400 e... Opa! 404A. Quanto vocês imaginam que está, no momento, a pressão do 404A? Primeiro, a gente precisa saber o quê? A que temperatura o fluido refrigerante está submetido? Então, eu estou com o termômetro aqui. Vamos fazer um exercício agora. Vamos tentar verificar qual é a pressão que está o fluido refrigerante nessa garrafa de 404A agora. A gente tem uma temperatura, no momento, ali em cima da garrafa, de... Vamos ver a temperatura que está nessa garrafa. De 23,2 graus Celsius. Vê só. 23,2 é o que está constando a temperatura aqui nesse ambiente. Então, se esse fluido refrigerante está submetido a esta temperatura, vamos olhar que pressão... 23 agora. 23 graus Celsius. Que pressão o fluido refrigerante 404A está a 23 graus Celsius. E vamos conferir se isso vai bater realmente. Eu já utilizei isso, por exemplo, para poder verificar qual era o tipo de fluido refrigerante em uma situação de uma instalação. Então, eu vou utilizar aqui, através do aplicativo, e vou procurar o fluido refrigerante 404A. E vou utilizar como referência a temperatura de dew point. 23 graus Celsius. Por que eu vou utilizar a dew point? Porque uma quantidade dele está em líquido e a outra está em vapor. A temperatura do ambiente vai ser relacionada à temperatura que o fluido refrigerante está evaporando ou condensando. Tanto faz. Mas, nesse caso aqui, como ele está em sua boa parte em líquido, ele vai evaporar com o aumento da temperatura. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma temperatura de 23 graus Celsius, como eu mencionei. Então, vou colocar aqui 23 graus. 23 graus do fluido refrigerante R404A. Ele nos dá, através do aplicativo, uma pressão de 156 PSI. Então, essa será a pressão que eu vou encontrar aqui na garrafa. Aproximadamente, esta pressão de 156 PSI. Porque esta garrafa e esse fluido refrigerante estão submetidos a essa temperatura. E vamos fazer o teste também com 134A. Então, deixa eu colocar aqui, anotar aqui no quadro para a gente conferir isso aí. Então, no caso, o R404A, a gente sabe a temperatura. Então, vou colocar aqui a temperatura. 23 graus Celsius do R134A. E vou colocar do R404A e agora do R134A. Todos os dois estão submetidos ao mesmo ambiente, estão na mesma temperatura. Vamos ver agora o R404A. Vamos conferir essa pressão. E vamos conferir também a do R134A. Vamos conferir e colocar aqui. Qual será a pressão? E vamos conferir se está certinho. Nesse caso aqui, a tabela está me dando 156 PSI do fluido refrigerante 404. 156. E vamos conferir se está certo. 156 PSI. E do R134A? Quanto será que está a pressão da garrafa no momento? Vamos agora até o 134A e pesquisar também. 134 é um fluido refrigerante simples. Não vai precisar colocar de o point ou bubble point. Então, a temperatura de 23 graus Celsius, 76,19 PSI. Então, 76 PSI. 76 PSI. Percebam que pela grande diferença entre os dois fluidos refrigerantes na mesma temperatura, seria fácil identificar qual é um e qual é o outro. É claro que, dessa forma, vai ter dificuldade se o fluido refrigerante tiver pressões semelhantes. É o caso do R32 e o R410A. Por quê? O R410A já tem em sua proporção 50% do R32. E os outros 50% é R125. Então, o R410A e o R32 têm pressões de evaporação e de condensação bem semelhantes, bem próximas. Então, vai ser difícil identificar entre um e outro. A não ser pela inflamabilidade do R32. Aí vai ser fácil identificar que o R32 é levemente inflamável, enquanto o R410A não tem inflamabilidade. Você toca fogo e ele não pega fogo. Ele não é inflamável. O R32 já é inflamável. Vou conferir agora a temperatura. 23,7 agora. 23,8. A temperatura está subindo um pouquinho, mas vamos conferir agora a pressão. Vou pegar aqui uma mangueira para medir a pressão desse fluido refrigerante. Vou colocar a mangueira agora. Vou colocar o de alta no R404A. porque o R404A apresentou aqui uma pressão de 150, poucos PSI. Não vou utilizar o de baixa. O meu de baixa aqui vai ficar muito alta essa pressão para utilizar o de baixa. Então, vou utilizar o de alta aqui no R404A. e vou utilizar o manômetro de baixa no R134A. Então, vou utilizar o de alta. E vamos ver a pressão primeiro do R404A. E vamos conferir para ver se vai bater mais ou menos aquela pressão ali que a gente calculou. Vou abrir a garrafa. Pronto, aberta a garrafa. Vou mostrar a vocês aqui agora. Vamos lá. Nós vimos que daria um valor de 156 PSI. Vamos conferir agora. 150. Batendo um pouco mais de 150. 150. Quase 160 PSI. Vira aqui que bateu bem certinho. Não está exato o porquê. Isso aqui é um manômetro analógico. Não dá uma precisão. E lembrando que a gente tem sempre que fazer o quê? Que ajustar o ponteiro aqui. Está vendo? A gente sempre tem que ajustar o nosso manômetro. Então, 156 PSI bateu praticamente exata do 404. Agora vamos ver do 134A qual será a pressão. Lembrando que a temperatura aqui já houve, um acréscimo. na temperatura. Está agora 23,5. Vamos ver agora a pressão do R134A. Agora com a mesma temperatura ali. Então, vou pegar outra mangueira e medir a do R134A. O R134A, por utilizar o manômetro de baixa, vai dar uma precisão melhor. Esse teste aqui é para vocês verem a grande importância de saber a relação entre pressão e temperatura. Vocês vão precisar utilizar em várias situações. Vamos ao exemplo que você está medindo a pressão de sucção de um equipamento. Pressão da linha de baixa de um equipamento. E percebe que essa pressão está abaixando. Está menor do que o normal. Você entendendo que pressão e temperatura andam juntos, você antes vai verificar o quê? Será que a temperatura na linha do lado do evaporador não está muito baixa? Você vai verificar. E se você tiver uma temperatura muito baixa no evaporador, vai pressão e temperatura andam juntos. Como a temperatura está menor, a pressão será menor. Pronto. Aqui deu, pelo aplicativo, 76 PSI do R134A, mais ou menos. Vamos conferir agora. Quanto deu? Opa. 60, 70. Deu aqui em torno de 78 PSI. Veja só. 78 PSI. Estão vendo aqui? Um tracinho abaixo do 80, 78 PSI. Enquanto ali deu 76 PSI. Essa pequena diferença vai ser por causa de quê? Por causa da temperatura, que pode não estar exata. A temperatura, o sensor está aqui em cima dessa botija. E não está medindo em toda a sua totalidade do cilindro. Mas vocês viram que é possível saber a pressão de um fluido refrigerante pela temperatura e vice-versa. Então, sempre que for fazer carga de fluido refrigerante, fique mais atento, estude mais sobre a temperatura do equipamento do que a pressão. A pressão, ela vai sofrer variação de acordo com a temperatura. A temperatura no lado do condensador, a temperatura no lado do evaporador. E se você não tiver isso bem firmado, que pressão e temperatura andam juntos, você pode acabar caindo em algumas pegadinhas no segmento. Um exemplo, um evaporador todo bloqueado. Não vai haver troca de calor. Significa que o fluido refrigerante não vai ganhar calor do ambiente passando para o refrigerante com o evaporador bloqueado. Consequentemente, o evaporador vai estar a uma temperatura mais baixa. E é claro, isso vai ter uma relação também com a pressão. E a pressão do fluido refrigerante também estará mais baixa. Então, você vai ter que eliminar primeiro o congelamento, o bloqueio, antes de fazer qualquer tipo de conferência. Espero que essa aula tenha aberto sua mente quanto à pressão e temperatura. Que você passe a utilizar mais o aplicativo de conversão entre essas duas grandezas físicas da refrigeração. E vocês vão perceber isso e vão entender melhor agora em outras aulas, quando nós fizermos carga de fluido refrigerante, quando estivermos verificando as temperaturas de condensação ou de evaporação dos equipamentos. Porque sem esse conceito muito bem, sendo aprendido muito bem, você vai ficar boiando às vezes na explicação. Tá bom? Então, faça exercícios. Comece a fazer algumas conversões para que você guarde essa informação e não perca mais. e vai facilitar muito nas próximas aulas.